Aos ouvintes e também aqueles que visitam o site, patrocínio online, sejam todos bem acolhidos na nossa paróquia Santa Teresinha para falarmos um pouco da festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito que inicia-se na próxima sexta-feira dia 31, indo até o dia 9 no domingo durante toda essa programação da semana teremos a Santa Missa às 19h, a tradicional Barraquinha e a gente convida todo mundo a participar conosco, lembrando que esta festa é voltada sempre para a comunidade os festeiros esse ano, como foi o ano passado também, são da comunidade de Nossa Senhora do Rosário e a gente espera que toda cidade de patrocínio devolta de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito possam participar conosco O ano passado não teve aquele movimento de feiras, de comércio, esse ano também está proibido? Sim, nós tivemos uma conversa até com o Alcides e também com a parte da prefeitura que existe uma lei dentro de patrocínio que não é permitido comércio ambulante e durante muitos anos a igreja Nossa Senhora do Rosário foi de certa forma um suporte para que houvesse esse comércio ambulante dentro da cidade lembrando que aquilo ali nunca trouxe um lucro, não é um espírito religioso para a igreja ao contrário é uma parte mais comercial, onde havia muitas pessoas ali ligadas por fora que nós achamos por bem valorizar a família e tirar uma coisa que era ilegal e até mesmo insegura pela norma do corpo de bombeiro, da polícia e agora a gente trouxe bem mais esse ambiente familiar lembrando que muita gente não concorda, acha que não está certo mas nós estamos cumprindo uma lei que é municipal e também priorizando aquilo que a igreja nos fala sobre o sentido da família e a nossa barraquinha é uma barraquinha que não vende cerveja não vende bebida alcoólica, é uma barraquinha mesmo social, onde é um ambiente familiar e acima de tudo buscando a santidade Bom, também houve uma separação do Congado da festa religiosa Bom, a gente ressaltar isso para a comunidade que o Congado tem uma associação Luiz Ricardo, que é o presidente da associação nós estivemos conversando com ele, com o Mons. Magno também para valorizar mais a paróquia Santa Teresinha e também a comunidade Nossa Senhora do Rosário nós desmembramos a festa esta festa que vamos ter no início do dia 31 até o dia 9 finalizando com o almoço dia 9 ao meio dia ela será voltada especificamente para a paróquia e também no aspecto religioso em novembro, a associação dos Congados, dos Ternos, que nós temos em patrocínio com a presidência do Luiz Ricardo eles vão organizar uma festa voltada somente para a tradicional festa dos Congados, que é uma festa mais cultural, mais folclórica lembrando que eles vão ter o apoio tanto da nossa comunidade, da nossa paróquia e também comigo, o Padre Marcos e o Padre Pedro o Padre Marcos e o Padre Marcos